E vamos continuar levando o Brasil para frente. Termina aqui o primeiro debate entre os candidatos à presidência neste segundo turno das eleições 2014. Mais um encontro que reforça a tradição do Grupo Bandeirantes de ajudar o eleitor a tomar sua decisão na hora do voto. Em nome da Bande, agradeço a presença dos candidatos, a audiência em todo o Brasil e também a todos vocês que nos acompanharam aqui no estúdio. Boa noite. Boa noite. Boa noite.